Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, aqui jogando de Navarra. Pessoal, antes da gente começar, vou pedir pra você descer e deixar aquele like, se inscrever no canal. Vou te dizer que o link pro meu canal de programação tá aqui na descrição, se você quer começar no mundo da programação aí, aprender a programar, aprender os frameworks do momento e tudo mais, cara, dá uma olhada lá, que tem muito conteúdo legal. E não se esquece de que, se você quer se tornar um profissional de verdade, cara, dá uma olhada nesse site aí, que é onde eu possibilito você a se inscrever na minha turma fechada de programação, onde eu vou ensinar totalmente do zero, até se tornar um programador profissional de verdade. Tem muito conteúdo mesmo pra essa turma fechada, tá certo, galera? É o seguinte, vamos continuar nessa jogatina? Eu tava olhando pra esse lugar aqui justamente porque eu quero começar a colonizar esse lugar aqui. Não esqueça, galera. Então, colonização feita, vamos finalizar essa guerra com a sua mãe aqui, mas eu notei uma coisa também, galera. As nossas bênçãos aqui do Papa acabou, então nós queremos ativar elas. Primeiro, essa do Lead Maintenance Manpower Recovery, isso aqui é muito importante de dado, nós precisamos recuperar nosso Manpower. Essa guerra aqui vai ser meio chata, mas é tudo montanha mesmo, então, whatever, vamos torcer pra dar tudo certo. Vamos torcer pra ele não ter reforço, se ele tiver reforço vai dar ruim. Aparentemente ele não tem reforço, então isso é muito bom. Vontade moral aqui também é bem grande. Mais quatro pontos aqui pra gente, ok? Ele tem aqui como sucesso. Ah, isso não é forte, não, né? Você tá indo pra lá, acho que isso tá ok. Enquanto tudo tranquilo, vamos continuar convertendo as coisas aqui. Tenho, realmente preciso fazer mais conversões aqui. Vamos converter o máximo possível aqui, eu tenho que derrubar esses fortes. Tá indo pra lá, essa galera aqui tá tranquila. Bem sossegado, por enquanto, tá certo? Bem sossegado. Deixa essa galera aqui, deixa eu te consolidar. Deixa eu te consolidar, deixa eu tentar não torrar tanto Manpower. Ah, por enquanto, estamos fazendo o que dá aqui, tá pessoal? Os bombilucos estão sofrendo ali. Cara, eu meio que já consigo finalizar minha guerra com Somália. Não, falta um pouquinho, não muito. Precisava ganhar um pouco mais de pontos. Você consegue vir pra cá? Na real, consegue. Quero eu fazer isso? Acho que a resposta é não. Vou fazer o seguinte. Por algum motivo, eu não consigo ir pra cá. Claro que eu não consigo ir. Deixa eu dar uma espalhada aqui na galera. Pra fazer um certo carpet scene aqui neles. E não ficar exposto ali a um, dois soldados. Você tá exposto. Não ficar exposto, fiquei exposto. Qual que é o problema, né? Qual que é o problema desse jogo? Não vai me deixar fazer o que eu quero, o que eu preciso fazer. Perder do cato, sua devastação. Perder do cato, sempre faz. Vários cores sendo feitos. Ok, ok. Deixa isso aqui acontecer. Principalmente pra gente conseguir aqui finalizar essa guerra contra esse cara. Inclusive, ele já se entrega. E eu, sinceramente, acho que esse tratado aqui já é mais do que o suficiente pra gente. Isso aqui vai me dar 34 de overextension. Deixa eu ver se eu tanco. Não tanco. Bom, tem vários cores terminando, então. Olhando por esse lado é tranquilo. Aqui como eu não fiz... Or aqui, né? Ele não vai me deixar... Ele não vai me entregar aquilo ali. Cara, por que que você tem uma província aqui em Somali? What the hell? Não vou deixar eles colonizar isso aqui, não. Mais um aqui. Vou tomar essas ilhazinhas, porque depois pegar essas ilhazinhas é muito chato, galera. Melhor ir tomando agora. Não que vá... Vai eliminar o fato dele conseguir fazer ilhazinhas, mas... Enfim. Vai dar uma segurada, né? Vamos ir fazendo esse Carpet Seed aqui enquanto isso. 38%. Ele tá tentando retomar a capital dele ali. Vai ter que terminar antes disso. A gente vai ter que terminar essa guerra antes disso. Dois vezes production em algum lugar. Ele tá em 7%. A gente tá em 7 em alguns lugares. Obviamente pegou aquilo ali. Deu problema. Thank you very much. Chifre consolidante. Volta pra cá. Ok? Ótimo. E aí, Somália? Por algum motivo... Ele... Ele entrou em Medium. Por algum motivo. Sinceramente, não sei porquê. Tudo bem, né? Quer dizer, não, tudo bem, mas enfim. É o que tem pra hoje. Ah, falando nisso, galera. Antes que eu me esqueça, eu quero pegar essa galera aqui. E trazer... Importante se fazer... Só o rolo dessa galera aqui. Ok. Eu acho que eles já se entregam, né? Tô pegando basicamente todos os fortes dele nessa região. Algumas dessas províncias aqui. Então, nossa próxima guerra fica muito mais fácil, tá, galera? Um dos motivos de eu ter declarado isso aqui dessa forma. Isso que vai me dar 34 de overextension. O que eu tanco agora. Perfeito. Tancando 34 de overextension, eu vou gastar 136 pontos administrativos. A gente tem isso também. Ok, tchau. Tá ok, tchau. For all. Perfeito. Eu gostaria... Vamos lá. Vamos subir pra cá. Pra você vir pra cá. E pra cá. Não, 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 não. Pra cá. Beleza. Faça isso. Tudo esse restante de galera, eu quero que se reúna aqui. É isso, ok. Eu ainda não consigo fazer mais uma benção aqui. O que é horrível, mas tudo bem. Deixa eu juntar essa galera aqui agora, galera. Realmente preciso posicionar meus soldados. Deixa eu ver uma coisa aqui, inclusive. Você tá indo lá pra baixo, né? Você já veio, na real. Essa galera aqui que é a França, não deu jeito pra mim. Eu te falava, eu quero ser útil. Essa galera aqui. Eu tô indo pra cá. Eu tô indo pra cá. Mara, ok. Normal, esperado. Reúne aqui e vem tocar de barco. Vários clientes sendo fabricados aqui e tudo mais. Tô reunindo meus soldados ali também. Tá ótimo. Pra vocês, por favor. Pra cá. Galera ali embaixo, tá ali sofrendo a treta. Deixa eu ver isso aí. Deixa eu ver na real. Ah, essa aqui é a... 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 Mascavidão, gente. Aqui já é ruim. Tá. Eu preciso dar embrace nisso aqui, né? Vamos dar embrace nisso aqui de homens por todas. Tá ótimo. Good producer, etc. Muito bom. No lugar que eu não fiz core, bota a real. Tá zoando, né? Ah. É, com certeza tem. Porque eu não consigo ter acesso a esses caras aqui do meio, né? Provavelmente eu vou sofrer atrito nessa região. Ah, eu sofri revoltas nessa região. Provavelmente sim. Quase certeza, tá, galera? Provavelmente eu tô sendo bonzinho assim comigo. Certeza que eu vou sofrer esses atritos aí. Ah, eu tô pensando se eu não deveria passar esses soldados pra cá. Se eu declarar guerra em você, quem vem? Malacca, Delhi e Pohang, que é você. Você é uma bela guerra pra gente travar. Qual que é o meu limite de soldados aqui? 39. Esse cara aqui tem manoeuvre. Ótimo manoeuvre. Tá bom. Vamos reunir essa galera lá. Tá de passo com os doutores. Acabou de acabar. E esse era o problema, né? Justamente o nosso tratado de paz acabando. Não acho que os otomanos vão me atacar ainda. Ou vão entrar em colisão ou coisa desse tipo. Mas tem que tomar cuidado. Essa galera aqui em cima. Vou trazer essa galera pra cá rapidinho. Cuidado isso aqui. Tá, você declarou guerra na zona federense. Você fez alguma coisa que eu não entendi o que foi. Não foi aliança. Eu sinceramente não entendi o que você fez. Ah, sério que o... Essa província aqui vai me dar trabalho. Os caras não te ajudariam, tá? Só pra deixar claro. Enfim. Tem espaço pra mais soldados? Pra mais... Na real, tem. Então, quero mais um. Vou botar um líder aqui. Tomando, estão fazendo zoeiras. Espero que eu consiga enrolar o pior líder da história dos líderes. Essa galera aqui, leva lá pra cima. Não. Azir. Ah, não quero perder uma destabilidade. Uma destabilidade seria horrível agora. Real Magic com o Muscle, pode ser. Ok, vai pra lá. O Céu vai pra cá. Assim é mais rápido. Definitivamente é. Galera, ainda tá subindo. Vai de barquinho. Concentrar todos esses soldados ali em cima, galera. Pra gente não sofrer, né? Ou vai dar ruim? De contas, temos que declarar uma guerra contra os Durkis. Deixa eu chamar esse cara de volta. E deixa eu olhar qual que é o próximo tratado de paz. Nogai, Kazan, Crimea. Não é tão problemático. Málaga, Timbuktu. Nada aqui exatamente. Não preciso. Tá. Eu quero... Vamos começar a justificar em você, talvez. Isso aqui faz sentido. O meu dos painéis. Isso aqui faz sentido. Ficou solidente. Eu preciso de uma bênção. Só que ainda não tem ponto suficiente. Cara, o que eu preciso de verdade? Mais missionários. Eu não sei por que eu estava com tantos missionários. Eu perdi alguns. Sinceramente, não sei. Mas agora eles estão fazendo falta. Realmente gostaria de ter alguns. Tem líder aqui. Não tem. Eu quero um líder pra você. Cara do céu. Qual que é a chance de eu rolar generais tão ruins? Eu tenho 90, não é? Pontos de Army Tradition. O pior que é, cara. Só uma ruindade, meu. Esses caras ainda estão indo pra lá. Mais revoltas. Mais conversão. Chegando no limite de algum ponto aqui. Claro, eu vou ganhar influência. Vou perder tolerância. Vou ganhar um monte de trinqueiro ali e tal. Ou 10 de prestígio. Vou ganhar mais conversão, que é bom. Vou ganhar o que é bom. Eu tenho feito que é bem bom também. Acho que tá ok. O velho, você tá zoando. Tá zoando. Isso aqui, como é que tá? O cara chega lá no dia 25. Talvez no dia 25 isso aqui já tenha ativado. Tomara que não. What the hell? Eu jurava que era ali. What the hell? Alguém tá zoando comigo, né? Você veio pra cá. Vamos buscar o restante da galera aqui, que resolveu ficar tudo juntinho ali. Porque parece bem sensato. Parece insanamente sensato. Tô chegando no meu limite de pontos diplomáticos, o que é bem ruim. Bem ruim. O que a gente vai fazer com esses pontos diplomáticos? Talvez aceitar a longboard aqui. Seja uma má ideia. Ok. Mais conversões feitas. Atravessar essa galera pra cá. Atravessar eles. Atravessados com sucesso. Seja uma outra pra cá. Falando nisso. Cadê meus navios? Vocês tão aqui, né, cara? Tem dois navios e tal. Pra cá, por favor. Precisaar de vocês eventualmente. Será que você tem 61? Ah, tá zoando outra derps. Pelo amor de Deus, cara chato. Vamos pegar esses caras aqui e atravessar lá pro outro lado. Vamos pegar essa galera remanescente e atravessar pro outro lado. Essa galera que ficou aqui sabe, sei lá, por quê. Cara, eu quero um lugar legal de ficar. Mas é uma revolta que aconteceu. Não preste atenção onde foi. E aí? Agora eu perco um lugar e não sei por quê. Lá do outro lado do universo. Aqui. Era pra ter sido aqui, não é? Não. Kong. Ah, Kong é tranquilo. É aqui, né? Ah, você não atravessa mais. Delícia. Panô. Acesso militar aqui. Coisa rápida. Coisa rápida. Você venha... Pra cá. Você venha pra cá. 93k de rendimentos. Ele tem 155. Quase lá, né? O S é considerado uma great power. Quem perdeu a posição de great power, hein? Parece que eu fiquei curioso. Great efficiency, tal, etc, etc. Maravilhoso. O restante de boa. Você vem pra cá. Vem aqui em Rashid. A gente vai dar um jeito em você. Por enquanto não dá pra fazer nada. Mais influência. Perfeito. Mais influência pra pau. Influência mais aí que tá pouco. Precisa de mais um pouquinho, né? Pra chegar no próximo... Na próxima bênção aqui. Eu preciso dessa do Moral of Arms. A gente não tá com ela ativa. Você vem pra cá. Vou pegar esse restante de exército aqui. Deixa eu tirar esses caras, esses navios de transporte, porque senão eu vou acabar perdendo eles. Vou trazer ele lá pra baixo. Toma muito cuidado, né? A chance de eu perder eles e esquecer deles é bem grande. 90 de arma em profissionalismo, que é bem interessante. A gente não tá positivo aqui. Quero eu aceitar alguma outra coisa? Sinceramente, acho que não. Deixa eu pensar aqui, galera. Se eu viesse pra construir qualquer coisa... Warners, por exemplo. Eu acho que tem... Ah, vou ser aqui, por exemplo, em Chester, né? Vamos dar alguns cliques aqui. 1, 2, 3, 4, 5... Ótimo. Deixa assim. Eventualmente, quando a gente começar a ter produção ali, ele vai dar muito dinheiro. Vamos lá, gente. Você venha pra cá. Perfeito. Toda a galera reunida. Brunei agora. E aí? Adoro. Tá lidando com revolta é a coisa mais legal desse jogo, né? Com certeza. Ok. E o que que acontece, né? Toda essa preparação é pra quê, galera? É justamente pra conseguir declarar guerra sem grandes problemas nos derps. E essa guerra dos derps aqui, pra variar, vai ser uma guerra não de reconquista. Até poderia ser. Provavelmente, se eu declarar essa guerra de reconquista aqui, a gente conseguiria reconquistar tudo isso. Provavelmente. Com uma certa tranquilidade, diga-se de passagem. A gente não quer fazer isso. Agora, parando pra pensar. Guerra de reconquista pros mamelucos. O problema de guerra de reconquista é que demora muito a ganhar... War Score. Em compensação, eu tomaria esse tanto de território aqui. Sem grandes problemas. Que não, galera. Vamos com o show superior. Deixa eu ver só uma coisa. Quanto tempo pras próximas conversões? Ainda demora um tempo. A gente vai ter que começar essa guerra aqui sem uma grande vantagem de moral. Deixa eu até ver. 5.91 versus... Perdão. 6.91 versus... Deve ter que ir 5.35. É, a vantagem é quase zero, pra ser muito sincero. Coisa, né? Que coisa, eles encostaram bem. Mesmo a gente estando com a Golden Era aqui. Tem alguma coisa que eu posso ativar pra me dar moral? Acho que não, né? Tudo que eu posso estar ativo, tá ativo. Os escravos aqui é interessante. Então, vamos clicar. Por mais que a Espanha seria insanamente interessante, mas a gente não quer. Galera, é isso. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, porque... Sinceramente... Nossa guerra agora é com os derps. Tudo bem? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.